Preservar a célula-tronco do recém-nascido é uma tendência mundial, no Brasil tem crescido cada vez mais. É uma segurança muito grande. Saber que, claro que todos nós esperamos e temos certeza que não vamos precisar usar isso no futuro, mas se por acaso tiver algum problema aqui, quase todas as doenças hoje são resolvidas se você preserva a célula-tronco do seu filho. Então imagina o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos com a evolução da medicina se você tem essa garantia de você poder deixar em uma empresa que te dá toda a segurança de que vai estar tudo armazenado da melhor maneira possível e que se precisar usar, mesmo a gente sabendo que não vai precisar, vai estar lá e que isso vai dar uma garantia de uma longa vida para os nossos filhos. Um outro fator muito importante é que nós também podemos ser beneficiados pelas células-troncos do nosso filho, tanto eu quanto a minha esposa, porque a nossa genética, os nossos genes estão ali. Então geneticamente também é compatível e tem uma probabilidade grande da gente poder usar isso se a gente tiver algum problema, mas também sabemos que não vamos precisar usar o que a gente deseja, claro, a todo mundo, mas é muito bom ter essa segurança. Eu e a minha esposa, nós resolvemos preservar a célula-tronco do nosso filho na corticel, porque primeiro, a maioria dos nossos amigos fez esse procedimento pela corticel, todos sempre falaram muitíssimo bem. colegas de profissão também, como a Juliana Paes, que trabalha no mesmo escritório que eu, a Samara Filippo, entre outros. Então tem um movimento que diz e que mostra que a Corticel é a melhor empresa de armazenamento de célula-tronco. Então a gente foi para melhor e a gente ficou muito satisfeito. A maneira como tudo foi explicado para a gente, a maneira como a gente ficou seguro com o procedimento que seria feito durante o parto, porque é um momento tão especial, um momento tão particular das nossas vidas. e o Júlio que fez o procedimento, desde o início, ele quase que passou a fazer parte da família mesmo. Quase não passou a fazer parte. A partir do momento que ele vive um momento tão importante quanto esse, ele faz parte da família. a gentileza, o conhecimento, o carinho, a emoção verdadeira que ele passou para a gente, de amar o que ele faz. Então eu acho que isso fez com que a Corticel tivesse uma importância muito grande na nossa vida, como uma empresa com alma, uma empresa com coração, não só uma empresa mecanizada que retira as células-tronco, armazena, mas que tem todo um cuidado. E eu nunca vou esquecer, na nossa primeira reunião, com um bonequinho, um bebezinho, explicando como que é ser feito o procedimento, todos os cuidados. E quando ele estava lá, na sala do hospital, no parto, ele era um parceiro nosso, se emocionou junto com a gente. Eu nem percebi ele tirando, porque é uma coisa muito rápida e muito sutil, mas que fez toda a diferença. Eu sou extremamente grato à maneira como esse procedimento foi feito, porque, como eu disse, é um momento muito particular e único. Então eu acho que tudo isso faz a Corticel a melhor empresa, do meu ponto de vista, porque não tem só a qualidade técnica, mas tem a qualidade humana. Eu acho que essas duas coisas, elas têm que caminhar juntas, porque senão fica faltando alguma coisa. E uma outra coisa muito importante é o custo-benefício desse serviço. A Corticel, ela não só armazena as células-tronco, mas ela também, em caso de necessidade, ela faz a infusão desse material. Ou seja, ela faz o transplante das células-tronco sem nenhum tipo de ônus. Isso está no contrato, ou seja, faz parte do serviço. Então é um serviço muito mais completo do que as outras empresas, que oferecem apenas o armazenamento. E como eu já disse antes, a qualidade técnica e humana da Corticel também é muito superior. E isso fez com que nós escolhêssemos a Corticel de primeira. A gente sempre quis a Corticel e a gente ficou muito satisfeito. E a gente indica com todo o coração e toda a verdade, porque esse é um assunto muito sério e não dá para brincar com isso, porque são os nossos filhos.